Milhares de manifestantes foram às ruas nesse domingo em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Os atos aconteceram em mais de 100 cidades de 26 estados, além do Distrito Federal. Em Porto Alegre, os manifestantes se concentraram na Avenida Guete, área nobre da capital gaúcha. Eles elogiaram as ações do presidente Bolsonaro, além dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. O ato contou com três caminhões de som e teve até uma oração para o presidente da República. Nós acreditamos que esse governo que foi eleito quer fazer o melhor pelo Brasil. Em Brasília, 20 mil pessoas passaram pela esplanada dos ministérios, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediram a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ganhou até um boneco vestido de super-homem. Em Belém, cerca de 3 mil manifestantes caminharam pelas ruas da cidade, em apoio ao governo federal. A manifestação começou por volta das 9 da manhã, na Estação das Docas, ponto turístico da capital paraense. Em São Paulo, os manifestantes ocuparam sete quarteirões da Avenida Paulista. O protesto começou por volta das 2 da tarde, em frente ao MASP. A todo instante, um carro de som executava o hino nacional. Tem que deixar agora o presidente governar. Presidente sim! Ele quer mudar o nosso país, senão vai virar uma Venezuela esse país. No Rio de Janeiro, o protesto foi na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes ocuparam cerca de sete quadras do bairro. Eles também demonstraram apoio à Operação Lava Jato. Com bonecos infláveis, criticaram políticos como o ex-presidente Lula e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A polícia militar não divulgou a estimativa de público. Já os organizadores acreditam na marca de um milhão. Bolsonaro não participou da manifestação. O presidente esteve em um culto em uma igreja evangélica no recreio dos bandeirantes, onde comentou os atos pró-governo. Uma manifestação espontânea, com uma pauta definida, com respeito às leis e às instituições, Mas com firme propósito de dar um recado àqueles que teimam com velhas práticas, não deixar que esse povo se liberte. Depois do culto, Bolsonaro almoçou na própria igreja e logo em seguida foi para a base aérea do Galeão, onde embarcou para Brasília. Ao chegar à capital federal, o presidente também falou sobre as manifestações. Em resposta às manifestações, um dos principais nomes do Centrão, o líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, defendeu o diálogo e o respeito às opiniões divergentes. Disse ainda que o radicalismo nunca levou a lugar algum e que é preciso unir forças para atingir um objetivo comum. O Senado, a Câmara dos Deputados e o Judiciário não se pronunciaram sobre as manifestações.